O marítimo prepara-se para visitar a capital para defrontar o Sporting Clube de Portugal. Um encontro a contar para a oitava jornada da Liga Revelação. Na última visita ao Lisboa, a equipa de Manuel Tulipa venceu no Benfica Campos, ao Sport Lisboa e Benfica, produzem um. Nós sabemos que vimos dos resultados que não aconteceram aquilo que nós pusemos em prática no jogo, ou seja, nós fomos superiores aos nossos adversários nos dois últimos jogos, fomos perdulários em termos de oportunidades e queremos fazer uma reflexão que nos permita depois abordar este jogo de uma forma mais segura, essencialmente no controle do jogo e nos instantes em que aparecemos de caras à baliza adversária, aparecemos mais efetivos, aparecemos também mais seguros na hora de finalização e para mudarmos o resultado. O resto, a atitude da equipa e o padrão de jogo da equipa mantém-se, a equipa é protagonista no jogo, sabe também nos momentos em que o adversário está por cima, sabe defender bem também e, portanto, a evolução natural de uma equipa é quando ela defronta adversários de qualidade e que tem que se readaptar no jogo a algumas circunstâncias, mas não perde a sua identidade e continua a apogredir. Kib é uma carta fora do baralho para este embate frente ao Sporting, visto que foi expulso frente ao Portimo Neste na jornada passada. O Mr. Tulipa, que referi que a ausência do jogador será sentida, no entanto, confia plenamente em todos os jogadores que têm à sua disposição. Tenho o seu perfil e as suas características que nos ajudam muito a interpretar aquilo que queremos no nosso jogo, mas também temos outros jogadores e temos outros jogadores porque nós olhamos para o todo, olhamos para todos os jogadores, para as características de todos os jogadores e achamos que, se formos claramente convincentes daquilo que é o nosso trabalho e a nossa ideia, quem vai jogar não vai estranhar o nosso processo, a nossa identidade, porque está dentro dela, porque nós não treinámos para 11, treinámos para 20 e picos. O confronto entre aviões está marcado para amanhã pelas 11 horas, com transmissão em direto e em exclusivo no Canal 11. O confronto entre aviões está marcado para amanhã pelas 11 horas,